Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Davi Coelho e estou aqui hoje com o Fabrício. Fabrício do canal Aftermath. Você que não conhece o canal Aftermath, vai lá, acessa lá. Se inscreve no canal do Fabrício, que tem um monte de vídeo bacana de board game aí, não é não, Fabrício? Algumas, né? Mas de maneira eu não sei. A pessoa gosta, tá? Mas tem jogo maneiro. Tem, só jogo maneiro e sem balinha. Sem balinha nenhuma. Fabrício, o que a gente vai fazer hoje, então? Maluco, a gente vai sair na porrada no Star Wars Destiny. Pra ver quem tem mais força. Exatamente. Eu já tomei um sacode do zumbi, se você não viu, já tem um vídeo aqui do gameplay com o zumbi, onde eu perdi o Star Wars Destiny. Porque ele roubou. Roubou fácil, vai lá ver, não me deu recurso, porra nenhuma, ladrão, larápio. É isso. Sacou? Aí a gente decidiu fazer um confronto. Fazer um confronto Aftermath versus o Silvio Coelho. Esse canal. Do Star Wars Destiny. Como é que vai funcionar esse confronto, minha gente? Você vai assistir o meu ponto de vista do jogo. E nessa aqui você assiste o nosso ponto de vista. E essa aqui você assiste o ponto de vista do Fabrício. Então, se você quiser ver a mão dos dois jogadores, você vai ter que fazer o quê? Acessar os dois canais. Olha que ideia brilhante, cara. Daqui você vê o meu e desse aqui você vê o Silvio Coelho. Então, Silvio Coelho versus Aftermath. E aí você vai ter a visão completa do jogo se assistir os dois vídeos, né? Exatamente. Então, vamos ficar na porrada. E as considerações finais a gente vai fazer de casa. No ar-condicionado. No ar-condicionado. Então, você depois, se quiser ver a opinião do Fabrício, vai lá no Aftermath. Já tem o gameplay roubado do Zombie. E tem o gameplay nosso aqui. E depois você vai ver a opinião do Fabrício no ar-condicionado. Beleza. E vai estar lá no canal do Davi a opinião dele depois que a gente fizer a porradinha aqui do Star Wars Destiny entre a gente, beleza? Demorou. Então, vamos ver quem tem mais força. Tamo junto. Vambora. Fabrício, tá pronto aí pra apanhar pro lado... Amigo, o que eu mais faço é apanhar jogando Star Wars Destiny. Então, eu vou apanhar agora que não vai fazer tudo isso. Galera, então a galera que tá acompanhando aqui pelo Sigo Coelho tá vendo aqui, ó, minha mão, né? Então vai. A gente já fez aqui o setup. O Fabrício tá com... Escolheu o terreno aqui da... Como é que é o nome dessa... Ruínas... Ruínas Gélidas. Gélidas. Bem, é a base Starkiller, né? É aquele pico lá onde os malucos foram pra desarmar... Horn. Não, o planeta que dá o tirosão no... Ah, tá, tá. Sacou? Ela remove um dado do personagem. Quando alguém reivindica. Exatamente. Isso. Então... Quando reivindicar é quando eu passei, né? Isso? Isso. Quando tu passa a vez, tu reivindica e faz mais nada. Então o Fabrício começa, né? Eu vou pagar 12 aqui de recurso e vou colocar imobilizando. Um upgrade aqui no... Já tem um dado extra aí. Já tem um dado da macumbinha extra aqui. Achei ele aí. Que deve ser isso aqui, né? Isso? Que é a mãozinha com sabre de luz. Eu vou fazer esses negócios também. Aí eu vou fazer o seguinte, ó. Mantos Jedi. Custa 2 energias aqui também. E é o seguinte. Após jogar essa melhoria, dê um escudo ao personagem atribuído. Só que se for a primeira rodada, são dois escudos. Vou atribuir no fim, né? Que é bom dar uma diversificada aqui. Aí agora o fim é fraquinho, né? O fim é fraco. Vai ter agora um dado extra aqui. Eu vou ativar um personagem aqui para rolar os dados dele. Que é o Kylo Ren. Beleza? Ativou o Kylo Ren. Rola aí. Nossa, já tirou o especial. Dois escudos, três escudos e a macumbinha especial. O que a macumba dele faz? A macumba dele é escolha um personagem de um oponente, olha uma carta aleatória da mão desse oponente e cause uma quantia de dano daquele personagem, igual o custo da carta. Bom, então eu vou ter que virar o cara aí, né? Já posso ativar ela direto ou não, né? Só rola, né? É, só rola. Só tem que deixar ele ativado, que é assim. Ah, sim, beleza. Eu vou ativar a Rey. Beleza, manda ver. A filha do Luke Skywalker. A filha do Luke Skywalker, que rolou dois dados que não vão fazer absolutamente nada. Porque isso precisa ter... Precisa ter outro... Ah, outro pra fazer e outro pão. A não ser que saia aqui no dado do fundo. É, a parada de porrada de close combat, né? Vou ativar ele aqui, ó. A macumbinha especial dele. Então você pode pegar... Puxa uma carta. Uma carta aleatória da minha mão. Quero que ele pegue essa carta aqui, obviamente, né? Mas vamos lá. Embaralha aí, ó. Embaralha aqui. Uma parada que eu me amarrava no Magic, que ia usar a Hintu Torah, que tirava duas cartas do cara. Nossa, era muito roubado. Caraca, era muito bom. Então eu sou especialista em puxar cartinha. Eita. Dois de dano. Dois de dano, você... É na menina, né? É, tem que escolher o personagem. Tem que escolher o personagem. Tem que escolher o personagem, é. Mas tudo bem. Eu vou ativar, então, agora, o amigo Finn the Human. Nossa senhora, que lixo. Mas não adianta não. Na última vez que eu joguei essa parada, o zombie também começou todo zoado e depois me atropelou. É, você pode manipular, né? Eu vou virar aqui o... O stormtrooper e eu rolar o design dele. Que é um de tiro. Isso. Eu vou descartar aqui o... Vou descartar aqui esse negócio aqui, que até me seria útil, mas não agora. E vou rerolar dados. Beleza. Eu vou rerolar esses três dados aqui, ó. Mais interessante. Tem agora um pool aqui de dados mais interessante. Agora eu tenho dois ataques corpo a corpo, um descarte e uma energia. Beleza. Eu ativo junto aqui e ganho três escudos. Nossa senhora. Kylo Ren, boladão. Caraca. É o tanque, né, cara? É o tanque. Tancou no Kylo Ren. Tancou no Kylo Ren. Então, vamos lá. Vamos fazer o seguinte. Dá dois de dano aqui nesse amigo stormtrooper aí. Beleza. Kylo Ren tá muito tancado ali. Mas pra rerolar, tem que fazer aqui o... Deu um tiro. Atirou em quem? Na menina, na Rey. Na amiga Rey. Vamos lá. Então eu vou descartar a carta aleatória aí da tua mão. Tá boa, hein? Ih, rapaz. A única parada que eu podia fazer de maneiro com o stormtrooper, você levou. Vou reivindicar. E tirou um dado mesmo. É, tira esse que ainda pode ser usado, né? Tá. Beleza. Então, me ferrei. Não tem mais o que fazer. Aquela energia lá ia ser útil. Mas, vambora. Kylo Ren aí com 14 de vida, tá tenso. Ó, galera. O que que veio aqui, ó. O que chegou de novo foi isso aqui, ó. Chegou aqui a situação. É a força. É maneiro, mas, pô. Ó. Vou rolar aqui os três dados. Ativei o Kylo Ren. Um escudo. Um escudo, um tiro e uma mana. 14 combat, isso aí. Não. Vou ter que ativar. Ativar Dona Rey. Olha aí, ó. Só promessas, né? De muitos danos. De muitos danos, mas não vem nenhuma cartinha. De nenhum. Essas combinações são bizarras, né, cara? Então, infelizmente... Isso é uma parada que deixa muito triste no jogo, né? Sim. Porque tu tirou essa parada aqui que é mais dois de porrada, mas você não tem porrada. Você tem que ter a sorte ali. Mas se vier no outro, você soma, né? Funciona, funciona. Beleza. E nada que não possa ser manipulado também com a força. Exatamente. Que se chama... A força nesse jogo se chama descarte. Você descarta e manipula a força. Eu vou tapar aqui um Stormtrooper e um tirozinho. Esse Stormtrooper também tá de sacanagem, né? É, só aqui... Ele saiu de casa com bala de paintball, né? Só dá um tirozinho e pá, vai! Vamos lá. Então, Finn the Human. Olha aí, ó. Já pode re-rolar. Ah... Esse aqui é... Um escudinho. Esse aqui eu escolho a face do dado. É a face que você quer. Nossa senhora aí. Tô quase achando que o zombie me roubou nessa parada. É, o zombie... É isso. É isso. Se você não tomar cuidado com o zombie... Porque esse aqui, ele falou que era re-rolar. Cara... É só me roubando. Aqui, ó. Foco. Vira um dado para um novo lado. É, cara. É um canalha. Porra. Por isso que eu tô gravando com você. É isso. Pra mostrar pras pessoas que o zombie é ladrão. É, laraca. Vou ativar aqui um escudinho. Nossa senhora. Kylo Ren não morre nunca mais, gente. Kylo Ren como? Tranque BR. Jamais vai morrer. Vou fazer no close. Vou ativar esse dado aqui pra mudar esse dado pro dano corpo a corpo. Beleza. Vou pagar dois dinheiros e vou usar aqui, rapaziada, bloquear. Remove todos os dados que tem a close... Botou uma paradinha pra dar uma porrada, eu fui lá e remove tudo. Nossa senhora. Meu Deus do céu. É, cumpade. A vida não é justa. Que isso. Bom, então eu vou ganhar uma energia. Acho que é o que dá pra fazer. Com o direi um amigo meu, bota na conta do zombie. Eu perdi pra ele lá, ele me enrolarando. Agora tu vai pagar. Mas daqui a pouco tu vira. Fica tranquilo. É sempre assim. É sempre assim. É sempre assim. Eu vou chamar um recursozinho. Então, aproveitando aqui essas três energias e entra o lightsaber. Tem o sabre de luz agora da Rey. Nossa senhora. Rey, salva a pátria aí, maluco. É, tu faz. Esse negócio de império aí tá ficando complicado. Ficando tenso. Vai. Tirozinho na Rey. Tiro na Rey. Tá bom. Então eu vou reivindicar isso daqui e tirar esse dado daí. Tranquilo. Passei. Moro. Então. Porra aí, Rey. Cadê? Cadê minha... Cadê a Rey? Cadê a Rey? Cadê a Rey? Cadê a minha Rey? Aquela minha preferida. Ah, as cartas de cura legal aqui pra... Cara de... Carta de cura, né? Hum, safadinha. Aí agora a gente completa a mão pra cinco e pega dois recursos, né? Isso. Mesmo você já tendo um, né? Fica aí. Tranquilo. Vamos lá. Ativação da Rey. Show. Olha aí. Esse dado, só sai isso daí. Só sai esse mais dor, né? Esse mais dor que não sai pra nada. Posso ir? Uhum. Pagando três. Porra, ele também tem sabre de luz. Nossa senhora. Ele também tem sabre de luz. Esse cara ainda tá muito forte, cara. Cadê o sabre de luz dessa parada aqui? Vou ter que dar um jeito aí. Olha, cai o Rey saindo das trevas, hein? Pelo amor de Deus. Acho que é o Finn, né? Vamos lá. Vamos ver o que o Finn oferece aqui. Absolutamente nada e um escudo. Isso que é complicado, né? É um jogo que você tem que ter a sorte de comprar e os rolamentos. Só de rolar e gastar a ação pra re-rolar. Complicado. Temos aqui, ó. Negocinho. Bem, vamos lá. Tem que guardar isso daqui. Vou virar aqui pra rolar todos os dados do Caio. Lá vem. É isso. Uma cumbinha, x de porrada, um recurso e no. Vai lá. Ó, vou usar aqui uma emboscada. Eita porra. Isso daqui eu posso realizar uma ação extra depois de fazer o efeito dela. E o efeito dela eu re-rolo quantos dados eu quiser de um oponente. E depois eu removo todos os dados mostrando vazio. Tá. Então eu vou re-rolar. Esse cara aqui. Beleza. Pode vir algo pior que isso? Acho que não. Esse aqui é dele, né? É. Pode vir em dois pagando um custo. É. Mas que... Não, eu vou manter esse. Mas também pode ser um vazio, né? Eu remover ele. Cara, eu tô achando que um de dano... Um de dano é... É fatiga. Esse aqui aqui não é. Como só esse aqui. Então vai ser aquele vazio bonito. Mais um recurso. Mais mano. Mas é esse aqui que tu remanda. O vazio aí. O vazio vai embora. E aí eu posso fazer uma ação extra. A ação extra vai ser colocar dois escudos na raid. Ó, fizemos uma correção aqui. O Fabrício teve que jogar um escudo pro Stormtrooper. Porque o Kylo Ren não pode ter quatro escudos. Nosso assessor aqui... Assessor de regras aqui. É, tem juiz, rapaz. Aqui, ó. Aqui é a última vez que eu joguei, meu louco. Tomei na galbelada aí do... Ser de juiz. Porque lá no aftermatch, sem juiz, o zombie rouba. É. Bem, vamos lá. Sou eu, né? Tu enfiou a porrada, tirou o dado. Isso, isso, isso. Vamos ativar o cidadão aqui pra ver o quadro. Nossa senhora. Porra, mano. É o turno da mana. Mana vai. Mana vai. Cacete. O famoso mana vai. É isso. Vou descartar esse cara aqui. E vou rerolar esses dois dados aqui. Puta, caraca, mano. Não é possível, né? Não, e o pior é que isso aqui não tem dano. Mas isso conta como dado de close combat? Pra cartas que dizem close combat? Conta, conta. Eu só não consigo dar dano. Olha lá. Olha que jogo quebrado. Eu gasto uma carta pra rerolar, sai dois dados modificados e um vazio. Aí não, né? Aí não dá, rapaz. Aí quebra firme. Vai lá. Sou eu. Sendo assim, intimidar o evento. Remova todos os escudos de um personagem. Tira os escudos da... Pela, cara. Aí, rapaz, já tô vendo que esse lado da força aqui não é maneiro, não. Ó. Vamos lá. Eu acho que vou ter que fazer isso mesmo. Vai. Descartei essa daqui. Vamos rolar tudo de novo. É, melhorou. Melhorou. Tá ruim, mas tá bom. Tá ruim, mas tá bom, né? Vai. Um... Um... Isso aqui... Do Kylo Ren na fim. Na Rey. Na Rey? Na Rey. Vai, Rey. O Rey tá indo pro buraco. Caraca, a gente tacar na Rey e sentar o dedo. Nossa Senhora. Cara, eu vou ter que começar a fazer um estrago aí nesse Kylo Ren que não tá bom, não. Dá dois de dano aí nele. É, ó. Tua vez. Feito assim, eu vou reivindicar. Tirou meu dado inoperante. Soldado inoperante. Tá. Eu também não tenho mais nada pra fazer. Eu vou perder de library esse negócio. Library Death. Library Death. Turbo Stasis. Estase, Kimit e não joga mais nada. Saudade do Magic. Ih! Ah, moleque. Dois recursos. Dois no pool. Dois no pool. Dois no pool, jogador. E vou comprar dois aqui. Curti essa boquinha, galera. Olha aqui, ó. Já. Foram os dois que vieram agora. Melhorou aqui. Vou ativar o fim. O fim não, o Stormtrooper aqui. Stormtrooper. Stormtrooper. Nada. Porra, nada. Que delícia. Que delícia, maluco. Vamos aqui, então. Olha como o jogo é... Olha como eu vou fazer uma jogada temática. Eu vou dar o bastão da Rey pro fim. Ah, porra. Bastão da Rey agora tá com fim. Cadê o meu dado... É esse bastão aqui, né? É que o bastão da Rey agora tá com fim. Show. Ele roubou o bastão da Rey. Bem, sendo assim, vou virar o Kylo Ren. E rolar um monte de dados. E rolar. Mas você também tá com um dado pra garar a garganta aí, mano. Tá chorando aqui. Nossa senhora. Olha o escudo. Olha o especial do negócio. Nossa, cara. Três escudos. Especial do sabre, né? Esse aqui é o especial do sabre? É. O especial do sabre? O sabre, é. Dá dois de dano automático. Vamos de fim. É, cara. É que coisa inoperante. Olha, rapaz. Já veio um negócio aqui. Já tá chorando e eu... Eu não consigo ativar. Não tem dinheiro. Cara. Ah, tem que ter dinheiro? Tem que pagar. Eita, porra. E esse aqui só... Mal, tem uma face de vase. Uma. E eu já tirei ela umas três vezes. Beleza. Sou eu? É. Vou pagar aqui dois recursos. E vou colocar o sem saída. Que é vir um dado mostrando o nu pra qualquer... Qualquer dado meu que eu tenho de nu, eu viro pra uma face que eu quiser. Que vai ser de dois porradinhas. Que roubo. Roubado, né, cara? Muito roubado. Que roubo. E olha que eu só tirei um nu. Se fosse mó, galera, era nu. É qualquer número ou um dado? Vire cada dado seu mostrando o lado vazio pra qualquer lado. Isso aqui é muito roubado, cara. Puta! E custa só dois churumizinhos ali, ó. Aí é de bom. Dois berengueiros. É muito OP. Bom, vamos lá. Dei aqui a rolagem da Ray. Aí vai vir coisa legal. Nada muito interessante, mas pelo menos são coisas que eu consigo usar. Vou dar dois aqui, ó. Dois tirozinhos na Ray. Na Ray. Isso aí. Muitos danos. Ó, então eu vou fazer a jogada Broken aqui, hein, Fabrício? Atrapalha não, hein? Bem, vamos lá. Atrapalha não. Eu vou pagar um de forcinha aqui e vou dar a melhor defesa. Que é o quê? Eu vou dar três de dano num cara meu. Vou pegar aqui, ó, três de dano. Ele tinha um escudo. E dois tomados, tá? Eu vou perder um escudo e vou tomar mais dois de dano. Pra tirar duas cartas suas. Dois dados seus. Que é isso. Que vai ser esse de três e esse de rolar. É, malandrão. Pariu. Tava todo feliz aqui. É, felicidade. É a fazia jogada. Felicidade de tempo, mano. Porra. Aí não, mano. Aí agora ferrou. Eu vou mover dois danos da Ray pro fim. Opa. Dá distribuído aqui. Nos danosinhos pra ver qual é. Beleza. Ó, então a gente dá uma avançada aqui no jogo. A gente dá uma avançada aqui no jogo. E a situação se encontra da seguinte forma aqui, ó. Do meu lado aqui, o Finn tem dois de dano e dois escudos. Então tem oito de vida e dois escudos. E a Ray tem dois de vida. É o que tem a Ray. Eu acabei de dar cinco de dano no Kylo Ren, não é não, Fabrício? Como é que ficou? É, o Kylo Ren tá com nove de vida. Nove não, tá com oito de vida. E o Stormtrooper tá com dois de vida. Dois de vida. Só que o Kylo Ren tem... E sem dado pra utilizar. O Kylo Ren tem cinco dados ali. É, tem mais dados ali pra poder bater. Beleza? Então, é minha vez. Eu vou ativar aqui o BB-8. BB-8. Bem, no meu turno, ó. Eu vou pagar um recurso. Dois de dano na Ray. Beijo, Ray! Seja feliz. Então, o Donald Ray aqui foi embora. Morreu. Morreu. Isso daqui vai embora. Ele foi o quê? Sai do jogo, né? Isso daqui vai pro cemitério. Vai pro cemitério. Vou pro cemitério. Então tá aí, ó. Agora tá na mão do fim. Vai lá, seu Stormtrooper traidor. Eu vou descartar essa carta pra rerolar um dado de escudo. Isso daqui é de recurso, né? Recurso não interessa agora. Vou rerolar ele mais um escudo. Nossa Senhora. Eu vou reivindicar e aí tiro o dado aqui do Kylo Ren. Beleza. Bem, no meu turno eu uso o dado, boto um escudo. Com o Stormtrooper. Com o Stormtrooper. Pô, tu vai vir ignorante pra cima dele, né? Vamos proteger o Kylo Ren aqui que ele vai trancando a galera até o final. Acabou. Eu tô passado. Se quiser continuar jogando. Já passei, passamos. Beleza, vamos lá. Eu vou tomar o Library Def aqui, hein? Dois. Ih, acabou. Se acabar a Library, acabou? Library e mão. Eita. Continua jogando com a mão. Aqui, ó. Uma carta. Uma carta. Eu tô com quatro cartas. Eu tenho mais mão aqui do que você. Eu gastei muita coisa. Então, ó. Primeira coisa. O que você vai fazer? BB8. BB8, vai lá. Tá aqui. Tira recursos. Tira recursos. É o Kylo Ren. Descarta duas cartas. Dois escudos. Ah, meu Deus do céu. Muito escudo, cara. Que isso? Pô, vem esse Snuff Adorento aí. Ó, tira uma energia aí, então. Porra. Antes que você invente alguma coisa. Antes que eu invente alguma coisa, né? O Finn vai morrer muito rápido. Finn. O seu Finn está próximo. Olha aqui, ó. Ó o Finn aqui, ó. Voltando as origens aqui. Voltando as origens do Finn. Galera, olha como é que tá a situação aqui. Tá tenso. Tem muita coisa pra fazer, não. Tu já rolou o Finn, não, né? Não. Você quer descartar duas cartas, né? É. Duas cartas que você tem na mão, Davi. Cinco. Eu vou gastar um recurso pra fazer o... Use a força. Ah. O dado de um personagem azul eu coloco pra qualquer coisa que eu queira. Mas eu não... O personagem azul eu coloco. Pode ser seu. Tá, eu coloco meu, isso. Eu vou colocar o sabre de luz no causar dois danos. Que ridículo. Que ridículo. Então tá, vamos lá. Finn. Ativando aqui o Finn. Tiro mana, mana e porra nenhuma. Eu tô mestre Jedi e... E tirar nada, né? E tirar nada. E tirar nada. Eu vou usar o descartar duas cartas. É aleatório. Tá. Isso aí é aleatório. É, isso aí é aleatório. Opa, foi mal. Só descarte. Tomei aí, então. Pô, sacanagem essa daqui e usar. Porque o descarte é bom desde a época do médio. Eu vou pagar um aqui. Tem escudo esse Stormtrooper aí? Não. Ele tá na capa do Batman. Eu vou pagar um e vou usar o It's a Trap. Que não é o It's a Trap, mas só o personagem, né? É mira. Vou mudar um dos meus dados pra um lado de dano... De dano à distância. Que vai ser esse cara aqui. Vou mudar ele pra dois de dano. Ah, dá a ver. Muito pouco, tá? Muito pouco. Muito pouco. Muito pouco. Três de dano no fim. Vou descartar o escudo aqui e bota o... Três de dano. Paguei um, ativei isso daqui. Quatro de dano no Kylo Ren. Caraca, hein? Toma três aí. Só toma três. Três. Dois de dano indefensável nele. Reivindiquei. Beleza. Vou virá-lo. Só saiu, né? Tá jogando sozinho. Um recurso. Uma mana. E não tem mais nada pra fazer. Vai lá. Moro. Então, vou comprar minha última carta aqui. Vamos lá, hein? BB-8 Finn. A mão de vocês aqui, ó. Kylo Ren tem cinco de vida. Stormtrooper tem dois de vida. E o Finn tem... Cinco. Cinco de vida. Ativei o Finn. Beleza. Ah, olha lá. Olha o Mestre Jedi aqui, ó. O que que esse cara faz? Caraca, dois nulo. O que que faz? Dá porrada? Força o oponente a causar dois de dano aos seus próprios personagens distribuídos como você quiser. Como quiser, né? É. Tá. Eu vou dar tap no Kylo. O Kylo. O Kylo. Nossa Senhora. Caralho, é muita ignorância. Aí eu já tô vendo que eu tomei todos os danos que eu preciso. Você tá com a mão cheinha, né? Tem três. Tem três, tá. Porque aqui dá três de dano porque é cada carta que você tem na mão. É. Cara. Não é útil, não é útil, não é útil. Eu vou descartar esse negócio aqui e vou reenrolar esses três dados aqui. Peguei. Ah, eu não peguei minhas energias. Peguei, peguei, peguei. Caraca, maluco. Vou pagar dois aqui. Beleza, Alex? Vou pagar dois aqui, ó. Pra tirar todos os seus dados que dão... Ah, que caralho, cara. É, desviar. Vai lá. Vai, ó. Dois danos aí da forma como você escolher. Ó, galera, é o seguinte. Fabrício, quanto é a tua jogada aí? Vou ativar o poder especial do... Kylo Ren. Do Kylo Ren. E do fulano ali, ó. Esse aqui, ó. Mas, ó, ó. Eu vou... Galera, é o seguinte. Se não puder, fala aí nos comentários se não puder. Exatamente. E, obviamente, se não puder, a partida automaticamente está anulada. É, pelo STJD. Pelo STJD. Chega um dirigente do Fluminense... E fala não valeu. E fala não valeu, volta a porra toda. Então, olha aqui, ó. Eu escolho um personagem. É a mão desse planeta que é um personagem igual ao custo de dano. Que é esse aqui. Então, escolho o personagem. Pum. Um de dano. Um de dano nele. Tá aqui. Esse aqui eu causo... Esse aqui eu tinha que ter usado antes, né? Fui burro, né? Olha a outra carta. Não, você não descarta não. Ah, não descarta não. Aqui é um de dano pra cada carta que você tem na mão. Dois de dano. Mais dois de dano. Então, eu vou tirar esse daqui e botar o três. Então, o Finn agora tem dois de vida. Dois de vida. Vai lá. Dois de vida. Por enquanto, não tem nenhum dano ali. O Kylo Ren tem quatro de vida. E o Stormtrooper tem um de vida. Ó, vou usar o manto e vou tacar o... O sabre da Rey pra um. Pra três de dano. Beleza. Acho que eu vou morrer, hein? Vai não, vai não. Vou pagar um de mana. O Tarkin aí. Revolar todos os dados. É, a perturbação na força. Todo mundo relola todos os dados. É, é, é. Olha, tudo que der. Eu enrolo o meu aí também. Ah, tu quer passar pra mim a mão podre, velho? Opa! Caraca, te deu uma parada maneiríssima. Não, nem é. O outro era melhor. Remova um dado mostrando dano físico ou corpo a corpo. Beleza. Porra, então... Então não tem jeito. Tira aí esse negócio aqui antes que dê algum problema. Bem, é meu turno. Eu vou gerar aqui o Strong Trooper. Dois de dano. Nossa senhora. Cara, eu vou ser obrigado a passar a vez pra tirar esse dado. Pra tirar esse dado. Beleza. E é isso. Vou nem rolar o BB-8. Vou comprar aqui um escudo. Porra, se eu tivesse dado os três de dano do sabre... Tava na capa do Batman agora. Tava bem complicada a tua situação. Mas vamos lá. Sou eu de novo. É você. Tira o recurso seu. Tira o recurso. Antes de acabar meu turno, vou dar um escudo pro Kylo Ren. Tá. Beleza? Olha o Libri-Death aí, hein. Eu já não tenho mais nada pra comprar. Vai comprar mais nada? Ah, não tenho nada. Eu fechei a mão. Dois recursos. Tô jogando com o que tem aqui. Vamos pro último round agora. Agora, meu irmão. Agora é o último. Ou deita, ou acaba, ou babor. É o seguinte, então. Só posso ativar o Finn e torcer pra vir cinco de dano. Um, dois, três. Ih, rapaz, não tá ruim não, hein. Tá ruim não, hein. Tá ruim não. Acho que dá, hein. Quanto é que você tem na mão aí? Quantas cartas? Cinco. Tá. Vai. Vou pagar dois aqui. E vou botar aqui o bagulhinho do Stormtrooper. Que é o rifle dele. Nossa Senhora. Vai lá. É isso. Vou rolar o BB-8. Ih, ó o poder especial do BB-8 aqui. O que que ele faz mesmo? Eu posso re-rolar ele e outros dados. E esse dado não sai do pul. Beleza. Vou virar aqui o carinha. Tá. Caraca, hein. Dano pra caralho. Ó que ignorância. Não tem jeito. Então, ó. Um de dano aí no... Morreu. Morreu. Tapar aqui e vamos rolar a galera. Tem dano? Tem dano? Tem. Muitos danos. Tá, usei o sabre, então, pra remover esse dado aqui, ó. Beleza. Descarta dos recursos. Vai lá. Usei a habilidade do BB-8 que eles vão rolar os três. Tá. Opa. Cara, que mamata interessante isso aqui, rapa. Vai caralho. Tu vai ganhar essa porra, cara. Eu não ganho Star Wars Destiny, cara. Eu perco todas as partidas. Não tem como. Não tem como ganhar. Vou pegar um recurso e vai lá. Dois de dano aí. Em quem você escolher, que no caso é só o Kainoen. Descarta um escudo e outro dano. Vou pagar dois e vou botar o poder do lado obscuro. Faz o quê? Eu tapo ele e rolo um dado. Eu preciso do... Um dos seus dados. Se cair vazio, dá dois de dano em defensar. Acho que é o padrão. Vou tirar esse mobilizar aqui. Não, esse é suporte. É melhoria, não. Você pode manter o... Ah, achou de bom. Ele fica aqui do lado. Eu sei que ele tem o limite. Da técnica e da usabilidade. Valeu, vai lá. Não tem nem. Ele tem quanto de vida? Ele tá com... Oito. Tem três de vida? Tem três de vida. Posso perder o jogo nessa jogada, inclusive. Pô, eu acho mais fácil você ganhar. Ah, tem chance de ganhar. Até porque eu tô com três cartas e você tá com duas. A gente tá quase igual. A gente vai quase morrer por liberidade. Eu vou reivindicar e vou tirar um dado seu aqui de novo. Beleza. Eu vou tapar e vou virar esse aqui. Ótimo. Tá jogando sozinho. Tudo ou nada, hein, galera? Peguei um recurso e vamos pro final. É agora, hein? É agora. Agora, maluco. É quando o filho chora. O Kyron Rain tem três de vida. Quando o filho chora e a mãe não via. Vai lá. Foi, três de vida e o Finn tem dois de vida. O Finn segurou o Kyron Rain junto com o Stormtrooper. Vamos lá, então. Preciso de três de dano. Essa porra desse BB-8 aí, maluco. Eita, não tá bom, não. Tô me pegando o recurso aqui que eu não peguei. Tá bom, não. Não tá nada bom. Um rolar, né? Se tu tirar dano aí, acabou. Acabou. Que merda. Quando tem que tirar nu pra dar dano, não sai, né? Ah, aqui tu já ganha, pô. Porque eu não tenho poder de resposta em um turno. Não? Não. Então, tem que ser isso. Porque, ó, o máximo que eu posso fazer é remover um dado seu. Beleza. Ah, não. Ah, pode remover. É, remover isso aqui, ó. Remover isso aí eu não posso fazer nada. Agora tu não pode fazer nada. Rola isso aqui. Sim. Um de dano. Isso. Eu posso perder de duas formas diferentes isso aqui, ó. Esse descarta, acabou o jogo. E esse aqui se deu três de dano e eu perco o jogo. E mesmo que eu dê um escudo, você dá três de dano e eu tenho dois de vida. Não! Cara, que eu ganhei uma partida dessa porra, maluco, maldita. Viu o zombie quando não rouba? Aqui, ó. O zombie me roubando eu perco, cara. Mas quando eu jogo a Vera aí, eu ganho. Tá aí Star Wars Destiny, então, Aftermath versus... Seu Coelho. Seu Coelho. E a gente vai... As considerações finais a gente faz de casa. Faz de casa. Faz de casa. É isso aí. Beleza? Vambora. Então, valeu. Se você curtiu esse vídeo, deixa sua inscrição, seu like e seu comentário. Aproveite pra ver o outro vídeo clicando na cartelinha de sugestão. E siga o Coelho também nas minhas outras redes sociais. E siga o Coelho.